Fala galera do YouTube, JP aqui com vocês pessoal, trazendo mais um vídeo aqui do Resident Evil 2 Remake Só que antes da gente começar, se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva Deixe o seu like no vídeo, que isso é muito importante Ative o sininho pessoal para receber todas as notificações E compartilha com seus amigos nas redes sociais Então sem mais enrolação, bora para a intro Bom pessoal, já começamos aqui, como vocês podem ver, está um som de passos no fundo É porque no último vídeo, a gente ficou com o Mr. X na cola Que aliás, eu devo me redimir, porque no vídeo passado eu chamei ele de Nemesis sem querer Acostumado com o Resident 3 Então, vamos aproveitar para acelerar um pouco o passo E voltar lá na sala do dormitório, no início do jogo Lá naquela parte, para pegar algum item que ficou para trás E depois a gente continua aqui para essa área roxa Então vamos seguir aqui, aproveitar aqui Nosso amigo Mr. X está na área 2 E eu acho que nem tão cedo ele vai aparecer por aqui Ou pelo menos assim, eu espero Vamos aqui na recepção Para que lado? É aqui, na sala da soneca, na real, para cá Vamos lá Eu não estou com muita munição Mas acho que dá para ir me virando, né? Como é que tem aqui Vamos lá, aqui precisa da bateria no formato Muff Vamos lá Pronto, acho que agora já está ok Mais espaços Temos um amiguinho, por que? Por que não, né? Anotações da doutora ali E você não tinha nada não? Eu acho que também não tem mais nada por aqui Cadê? Era só os espaços mesmo Vamos embora A bateria ainda tem utilidade Então vamos levá-la com a gente Eu tenho alguns Lifes comigo Estou com 3 Lifes Mas eu vou tentar economizá-los aqui ao máximo Eu já vou deixar um aqui já na bainha Porque eu tenho certeza que eu vou gastar logo, logo Então vamos embora Agora a gente tem que ir para a área 3 Aqui precisa de o acesso nível 4 A gente não tem, mas já temos para a área executiva Bora lá Já temos o azul Bora lá Espero que a G-SAMPLI está aqui Espero que a G-SAMPLI esteja aqui E aí E aí Opa Opa Olha a granada Está melhorando a situação Pera aí, aqui... Tem que religar a energia logo daqui primeiro, cadê? Aqui precisa da coisa em OSS. Bora lá. Atenção. Pronto, consegui Demorou um pouquinho mais essa Mas vamos lá Aqui já é descartável Eu vou guardar só pra recordação Vamos ver o vídeo agora Dr. Birkin Você vai junto conosco Você acha que eu não sabia que você estava vindo? Isso é meu trabalho de vida Eu não estou dando nada Nós temos nossas ordens, Dr. Birkin Eu vou perguntar mais uma vez O que você acha que você estava pensando? Nosso ordem era para trazer eles em vivo Vamos lá, senhor, mas nós tínhamos um SNAFU. O objetivo resistiu, nós tínhamos que ele desistirá. É correto, senhor. Revolta, senhor. Só os exames, então. Vamos lá. Ok, já não vamos precisar mais de a fita, né? Parece que está aumentando o meu número de espaços, finalmente. Vamos ver se tem alguma coisa para coletar aqui. Não, só algumas informações. Cadê? No mapa mostra que ainda tem alguma coisa, mas eu acho que... Deixa eu ver aqui. Bom, vamos nessa. Ah, tem aqui, ó. Tá, vamos guardar isso aqui. Porque eu não tenho nada para combinar ainda isso aqui. Vamos lá. Eu não tenho mais material para fazer pólvora, né? Não tenho. Então, armazenar esse e esse. Aqui já é um grande lado. E deixa os que estão por aqui, porque é o que a gente tem no momento, né? Aliás, um grande abraço aí para todos vocês, inscritos e inscritas, que estão sempre aí apoiando. Apoiando os vídeos do canal e sempre lá no Instagram também. Um abraço para o amigo Anciel, para o amigo Pangolinho. E também para o amigo Dudu. Grande camarada. Um abraço aí também, bigodão. Salve aí para vocês. Tá, ok. Aqui. Aqui acho que não tem nada. Só coisa de vídeo. Não achei coisa para salvar. Então vamos seguir, né? Hum. Ok. Laboratório. Opa. Espera aí. Antes de eu interagir ali, deixa eu ver aqui. Aqui tem um baú. Então tem máquina de save. Opa. Mais munição. Mais material para fazer munição. Aqui está a máquina de save. Vamos ver se tem mais plantinha aqui. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui. Duas dessas para fazer munição da Magnum. Agora ficou interessante. Vamos fazer mais munição. Vamos fazer mais munição. Vamos fazer mais munição. aqui. Aqui. Aqui provavelmente não vai durar muito. Mas pelo menos eu já tenho um número maior de lives aqui, né? Eu vou levar isso aqui. Pode ser que eu encontre alguma coisa para munição. Deixei ela aqui no inventário. Bom, tem mais alguma coisa para pegar aqui? Não. Vamos salvar por segurança. Ok. Tudo salvo já. Vamos só ver aqui esse último coisa para interagir. Opa. Espera aí. Diário de pesquisa. Crescimento. Causada pelo vírus, pelo G-vírus. Beleza. Rapaz, quando é fácil assim, dá problema, viu? Ah, fala sério. Ele é meu! Isso tem que acabar. O que o que está acontecendo? Desculpe, William. Não tem escolha. Você chama isso, William. Por que? Não deveria ter sido assim Suas Umbrellas Ficou essa toda a malha Você é a Umbrellas também Você diz que você não está envolvido nisso Sim Mas nós nunca pensamos que isso aconteça Então diga tudo De certo começo Você não vai sair tão fácil Boa Deus, William O que você fez? Então você fez esse monstro? Nós fizemos o G-Virus Mas nós nunca pensamos que isso aconteça A mulher está vivassa O que diabos? Ah, porra O que você está fazendo? Nós não podemos deixar ele sair de fora Porque ela não vem aqui Desce aqui e me ajuda a matá-la Essa seria uma boa hora de usar o Life, né? Outro Life Errou, viu? Errou Peraí E aí Vamos lá. Toma. Segura aí. Oh, isso aqui é boa. Desgraçado. Cadê? 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 Vamos lá. Pô, mas muniçãozinha aqui, cairia bem, viu? Cadê? Não tem mais nada. Vem aqui. Poxa. 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 Vem aqui. Não vem não, brincadeira! O bicho desgraçado. Aê, consegui! Pronto Consegui Venci ele Vamos ver esse spray aqui Deixa eu ver Tem item pra pegar? Tem Aqui atrás Minhas munições Foram meio que de ralo Eu tenho que coletar os itens Mais itens pra fazer munição mais pra frente Tem mais alguma coisa pra pegar? Tem não Tá azul já Vamos embora Jesus Isso parece ruim Feels worse Believe me Fica com o que você disse Eu não sei o que eu acredito Só me diga que você vai destruir essa G-sample Não, é a evidência É ir para o FBI Você confia com essa G-sample O que é que significa? Ela não é FBI Ela é um mercenário Ela vai vender O G-virus vai para o maior Ela é um mercenário É um mercenário É um mercenário Eu acho que você está certo Mas se o G-virus Já temos mais informações Vamos lá Como aqui não tem como salvar Vamos pegar logo o que der E já cair fora Deixa eu ver aqui Tem munição pra Magnum E tem a própria Magnum Não sei se vai Se vai valer a pena Na real Ocupar tanto espaço Mas eu vou levar ela comigo Porque já estamos próximo Do final do jogo Tem um life aqui Que está incompleto E tem mais um cheio Vou guardar esse Vou pegar um desses aqui Vamos embora Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estava pensando em você Isso faz dois Nós Estava preocupada Não, nós fazemos uma boa equipe. Eu tenho que perguntar algo. O caminho é claro. Por favor, me diga que você tem. Não, eu tenho. Vamos verificar a G-sample e vamos sair daqui. Antes de fazer isso, eu saíro em uma neta. Ela diz que você não é FBI. Oh, Leon. Leon, por que você não pôde a G-sample? Porque eu percebi que, tanto que eu queria confiar em você, eu não. Eu realmente esperava que isso não terminaria assim. Então, é tudo isso foi? Eu era apenas um pão para você? Olha, eu estou fazendo meu trabalho. E eu estou fazendo meu, então, desculpe essa garota! Eu estou levando você. Pôde a G-sample, Leon. Eu não quero te machucar. E aí, você me atrapalha. Mas eu não acho que você pode. Não é que ela ainda estava viva? Não, 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 não. Hold on, I think I can't... Forget it. Shut up, I've got you. It's not worth it. Don't do this. Take care of yourself, Leon. No! Oh, vamos lá. Fugir do laboratório. Ih, rapaz, gerador pegando fogo ali. Pelo que eu tô vendo, pessoal, esse vai ser um vídeo longo, então... Peguem a pipoquinha, se acomodem no sofá, porque... A gente vai dar um rolé grande aqui agora, viu? Um... Nine minutes until detonation. Who's that? Claire! Leon? You're down here, too! Yeah. But the whole place is coming down. Listen me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it! Bora. Vamos acelerar. Eita. Tem coisa aqui? Tem coisa pra pegar nesse mapa ainda? Nessa área? Tem. Mas em que parte? Aqui, ó. Mais life. Bora. Tem uma máquina de save aqui. Eu vou pegar as outras ervas que tem por aqui. Como eu não tenho mais coisa pra fazer munição. Guarda isso aqui e pega life. É mais importante agora. Vamos salvar, né? Pra não perder o progresso. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Vocês não. Ah, não. Me larga. Vamos, isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Cadê? Descida por aqui. Vamos nessa. Ah, não. Mr. X, não. Não, 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 não. Vai pra lá, vai. Olha, eu não tenho tempo pra conversar com vocês. Tem um Mr. X nas minhas costas. Epa! Ah, tem um bar. Tem que continuar. Onde estou indo? Percebi Aí eu vou precisar de espaço Diga adeus Magnum Viu? Para um espaço desse tamanho aqui Tem algum save aqui? Acho que não tem Save automático Viu? 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 Eita lapadazinha desgraçada Eu não tenho nenhuma granada de reja Tenho só uma na real Viu? Ale vezric vai Viu? Vamos lá Viu? 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 Se desliga O que é isso, Witness? Eu não queria que essa pedra tivesse caído em cima de você Toma Verso. Toma? Onde veio este... Vem aqui, vem Vira a cara Uma Agora ele não volta mais Você chegou no nível de baixo Vamos embora Oh, sai da frente Tô com paciência pra vocês não Tchau Tchau Vamos sair daqui Ah! Ah! Can't believe I actually miss her. Leon? Hey. We made it. Just like I said we would. Good morning. Thanks everyone for watching. Thanks a lot of you. I'm just really excited to see you. I'm in the Resident Evil 3 Remake. We'll complete the remakes. 2, 3 and 4. Now I'm in the 2. I'm in the 2. I'm in the 2 mode. With Leon and Aida. 2. We're going to be starting the 3 Remake. Que será iniciado em breve Ainda não tem uma data específica Mas logo logo eu vou estar iniciando ele Então meu muito obrigado a todos Pessoal tchau tchau e até o próximo jogo Fui Fui